Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje com mais um vídeo de DBD Mobile, pessoal. Hoje é um vídeo aqui sobre as novidades que vão chegar no DBD Mobile, pessoal, lembrando aqui, né? Galera, tudo que tem aqui nesse vídeo que eu vou estar falando, ok, das novidades, tem tudo no meu Discord. Ah, mas onde estava o Discord? Na descrição. Descrição, ok? No meu Discord, está na descrição. Só vocês clicarem lá no link e entrarem no meu Discord, ok? Vai ter tudo isso daqui que eu estou falando e várias outras coisas, ok, no meu Discord. Então, bora lá, pessoal. Primeira coisa aqui, que já saiu faz um tempinho, né? Mas não espere aí, galera. Deixa eu dar um recadinho aqui antes, pessoal. Essa semana vai estar saindo quatro vídeos aí, né, que não são de DBD Mobile, ok? Porque não deu certo de eu gravar outros vídeos, né, de DBD Mobile. Então, se eu conseguir gravar, acho que seis vídeos só de DBD Mobile. Então, vai ter um dia sim, um dia não, vai ter um joguinho diferente, entendeu? Um dia é um joguinho diferente, outro dia é DBD Mobile, né? Terça-feira tem vídeo com o Killer Novo, vai ter live com o Killer Novo também, né? Então, estou dando esse recadinho, beleza, pessoal? Então, quem puder deixar o like nesses vídeos aí desses jogos diferentes, como o COD, né, e outros games que eu gravei também, ajuda bastante, ok? Comentar também. Então, vamos que vamos, pessoal, para o vídeo. Primeira coisa aqui, as perks do Resident Evil logo estarão disponíveis no Mobile. Apenas as perks, como aconteceu com o Fred, tinha as perks dele, mas não tinha o Killer durante muito tempo. Devido à falta de licença, alguns dos ícones das perks serão diferentes do jogo principal. Abaixo, há uma comparação dos ícones que sofreram alterações. Olha lá, ó. Aqui é PC, né, console, como vocês estão vendo aqui, ó. Padrão. E chega no Mobile, prau. Diferente, tá vendo? Tudo diferente, ó. Sempre vai ter uma coisinha diferente, por conta da licença, ok? Provavelmente, né, essas perks, né, irão chegar na próxima atualização, né, provavelmente vai só implantar lá as perks e prau, né, mas não sei não, vamos ver, né. Vamos aguardar, né, pessoal. Tá por falta de licença, né, às vezes a licença vai demorar um tempão pra conseguir, né, se conseguir, né, a licença do Resident Evil para o Mobile, né. Então tá aí, ó. Vai estar disponível em breve, né, as perks aí do... Da DLC do Resident Evil, como a Flashbang, a armadilha lá da Jill, né. E as perks do Nemesis também estarão disponíveis aí no Mobile em breve, a gente não sabe quando, ok? Agora aqui, deu uma olhada nos mapas que irão sofrer rework, aí, ó. Como que tá ficando, ó. Isso daqui é a Fazenda, certo? Isso aí, é a Fazenda, ó. Como é que tá, ó. Tá bem no início ainda, né, tá começando a tomar o formato de lag, né. Formato de lag, né, quer dizer, do mapa, quer dizer. Aí, ó. Várias e várias imagens. Tá bem no início daqui. A Fazenda, viu, pessoal, que foi desativada na última atualização, né. Agora, o Crotus Pen, que é esse mapa aqui que eu tô mostrando, já tá bem melhor já, ó. Ele já tá bem mais avançado, então é bem provável que ele chegue aí... Cara, nesse mês eu não sei se vai ter a TT, mas se tiver, vai tá chegando esse mapa, né, o Crotus Pen, que faz tempo que ele foi desativado. Ou só mês que vem, pessoal, que vai atualizar, né, e vai chegar o mapa novo. O mapa novo não, no caso, o Crotus Pen, ok? Esse mapa aqui da Nurse. Se não chegar nesse mês de agosto, chega só em setembro. O mapa do Crotus Pen, que ele já tá bem mais na frente, no caso, tá bem mais avançado, né. Aí, ó, várias e várias imagens, ó, no Crotus Pen, né, tá sofrendo um rework de gráfico, ficando mais pesado e mais lagado. Aí, ó, tô com saudade desse mapa, hein, saudade. Aqui, né, como pode ver, esse mapa, é, a gente já... Isso daqui saiu dia 12 de agosto, né, pessoal, aí, ó, a skin da Claudette e da Maggie, né. E aqui, dia 19, chega aí a skin, ó, do Demogorgon, espécime foragido. A skin da Nancy Weller, Dias de Rosa. A skin do Steve, é, engomadinho. E a skin do Jonathan Byers, né, que é um Quentin, né, disfarçado, né. Todo mundo sabe, não compra essa bosta não, hein. Vai gastar dinheiro a todos, essa skin é uma bosta. Mentira, vai de cada um, viu, pessoal. Se você gostou da skin, compra, né. Vai de cada um, eu não vou comprar nem fudendo. E o Demogorgon, deturpado. Eu ia falar de Demogorgon, é, o Demogorgon perturbar. Quase que eu falei. Caralho. Nome de skin feia da porra, hein. Demogorgon, deturpado, essa porra mesmo que eu tô lendo. Nossa, que nome de skin feia. Mais fácil de colocar o Demogorgon craquento. Acho que isso aí é melhor, né. E tem umas cracas pretas em cima. Aqui, ó. E tem mais uma coisa aqui, galera. Isso aqui já é mais recente, ó. Atenção, aparentemente vazou uma imagem do poder do Blight. Mas calma, não é nada confirmado. Irei postar mais informações mais tarde. Nota, é fake. Pelo jeito, essa imagem não foi encontrada nos arquivos 1v2. Aí, pessoal. Ainda bem que eu não falei que era verdadeiro, né. Essa imagem aqui, ó. Isso aqui, porra. Isso aqui, lógico que isso é fake, né, porra. Não acredita não, pessoal. Isso aqui do Blight é fake, ok. Informações que estão nos arquivos do Blight. Mas isso não é uma confirmação. Ele será o próximo killer. Agora, isso aqui é verdadeiro, galera. Lembrando, isso aqui é fake, ó. Nota, é fake. Beleza? Ó. Agora, informações que estão nos arquivos do... Que estão nos arquivos do Blight. Isso mesmo. Mas isso não é uma confirmação que ele será o próximo killer, aí, ó. Lá em cima, ó. Várias coisas. Opa, porra. Cor no manhã. Várias coisas, pessoal, que entende, ó. Agora tem o poder dele. Agora, isso aqui... Tá nos arquivos, né, cara. Ih, tudo deu, né. Vazou coisa de hack, né. Tudo deu, né. Já sabe, né. Sabe que já vai estar... Que algum dia vai estar chegando isso daqui, né, velho. Do Blight, no caso, né. Provavelmente vai ser o Blight mesmo, pessoal. O próximo killer, né. Por conta da mecânica. O Deathslinger, né. Como eu disse. É um killerzinho. Né. Que vai ser complicado de eles portarem para o mobile, né. Tem os botões dele no PC. Já é meio complicado, né. Porque você tem que puxar com o botão direito. Quer dizer, pressionar o botão direito. Não lembro muito bem. Faz tempo que eu não jogo. Alguma coisa assim, né. Pressiona o botão direito. Quando tu puxa com o esquerdo, é alguma coisa. E quando tu aperta W para trás, né. No caso, W para tu ir para trás, né. Para o Survival chegar mais perto. Então, porra. É muita coisa, né. Então, é bem provável que o próximo killer mesmo aí seja até o Blight, né. Lá em agosto, né. Agosto não. Porra. Em outubro. Que vai estar chegando o próximo killer, né. Vai estar chegando em outubro o próximo killer aí, né. Então, é bem provável que seja aí o Blight, né. Ou o Nemesis, né, cara. Quem sabe. Tem essa coisinha aqui de hackerzão que vazaram também, né. Aí, ó. Agora tem uma coisa aqui que, porra. Ninguém está nem aí, mas tudo bem, né. Uma coisa que ninguém se importa, né, cara. Mas vai estar chegando no mobile, né. O Docinho colocou aqui. Modelos e personagens reorcados. Já estão sendo feitos. Alguns estão faltando textura até do cabelo. Aí, ó. Tem a da Jane. Mudou porra nenhuma, né. Porque no mobile, no low. O gráfico no low não tem muita diferença. Caralho. Mano do céu. Ficou chave, hein. Deve ter deixado ele assim. O Ace Careca. Porra. Ficou top pra caralho. Cara de mafioso da porra. Ó. Ah, esse aqui ficou até melhorzinho, né. Com esse cabelo aqui sem textura. Do que com o outro cabelo. Caralho, velho. Se eu ever fosse para morrer. Nossa. Que isso, Quentin. Porra. Tá mesmo uma bosta, hein. Só o cabelo que ficou mais legalzinho, cinzinho aí, velho. Nossa senhora. O cabelinho da Fiona aqui. Da Fiona. Da Kate. Caralho. Ficou top, filho. A cara não mudou tanto, né. E por que eles remodelaram os caras, velho? O rosto dos personagens? Colocaram todo mundo com um sorrisinho de merda na cara? Ó o Ace. Sorrisinho de... Ó pra você ver. Ó o dentinho dele, velho. Vai tomar no cu. Aí tem a Claudete também, ó. Mudou muita coisa, não? Caramba. Mano, esse cabelo sem textura da Meg ficou muito bom, velho. Poderia muito bem ser uma skin, né. Mas não é, eu acho que não. Caramba, velho. Tinha que ter personagem careca, velho. Olha isso, que engraçado. Fica muito bom, velho. Ai, ai. O cara tá comentando bom dia, bom dia. Mas é isso aí, então, pessoal. Essas são as novidades do DVD Mobile, ok? Alguns reworks aí, né, que já estão colocando no jogo. O rework da cara do personagem, né. O Ace, com esse sorrisinho dele de bosta. Olha lá. Todo mundo tem esse sorrisinho, mas o sorrisinho do Ace é um cocô, né. Provavelmente aí, né, o Blythe deve ser... Proximo Killer, mas lógico, se não é uma confirmação. E lembrando, isso daqui é uma imagem fake, né. Vai estar chegando no dia 19 aí, né, de agosto. Essas skins aí, ó. Demogorgon craquento. O... O Quentin disfarçado. O Steve engomadinho. A Nancy amedrontada. E o Demogorgon acorrentado, ok? E em breve deve estar chegando o Crotspan também, né. O mapa aí da Nurse. Deve estar voltando, né. O Asilo. Beleza? E a Fazenda tá... Vai demorar pra caralho, hein, pra voltar, né, rapaziada. E também vai estar chegando as parques do Nemesis, né, cara. Em breve. Beleza, pessoal? Então, brigadão a todos que acompanhou o vídeo até aqui, pessoal. Deixa o likezão pra nós. Se inscrevam, beleza? Vai ter vídeo aí com o Killer Novo. Terça-feira, né. O Killer Novo vai estar saindo lá na PTB. Vai ter live aqui no canal do YouTube também. Beleza, pessoal? E lembrando, vai estar saindo alguns jogos diferentes essa semana, ok? Porque não deu pra me gravar o vídeo da semana, assim, só de DBD, beleza? Então, gostaria muito que vocês deixassem um like, se inscrevessem. E compartilhassem o vídeo, beleza? E deixem um like nesses vídeos aí dos jogos diferentes, beleza? Que ajuda bastante, rapaziada. Brigadão a todos. Tchau, tchau. E fui.